Ainda sobre as chuvas, sabemos que essa semana está sendo um recomeço para muitas famílias e por isso as prefeituras do ABC estão colocando medidas em ação para tentar minimizar os danos e também diminuir a dor dessas pessoas. A repórter Isabel Rufino preparou matéria falando um pouco mais sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Como forma de tentar minimizar a tragédia e também de ajudar as famílias afetadas pela chuva, as prefeituras da região têm colocado diversas medidas em ação. Em Santo André estão sendo oferecidos diversos serviços, como alimentação completa, kit de limpeza, colchões, remédios e outros itens para as famílias que ficaram desabrigadas ou desalojadas. Além disso, a prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está com variados pontos de coleta para doações. A cidade de São Bernardo, uma das mais afetadas pela chuva, está com ações intensificadas nos pontos mais prejudicados. Além disso, o município anunciou 14 medidas, que têm como objetivo ajudar as famílias que sofreram com a chuva. Entre os tópicos da ampla lista estão vale alimentação, vale transporte, isenção do IPTU e também doação de colchões. Em São Caetano do Sul, não foi muito diferente. Também foi anunciada a isenção do IPTU para famílias afetadas, além das isenções de água e esgoto e taxa de coleta de lixo. A cidade também vai fornecer auxílio financeiro para as famílias inseridas nos programas sociais do município e no Cade Único. Independentemente da cidade, o importante é que a população una forças e ajude da forma que puder as famílias que perderam tudo na chuva do último domingo. E muitos outros municípios também estão engajados nas doações e nas campanhas. Algumas cidades estão disponibilizando alimentos e também água para essas pessoas que foram afetadas com a chuva.